Cerca de 8 mil feirantes de Aparecida de Goiânia terão parte das taxas de licenciamento referentes ao período da pandemia perdoada, parte perdoada. Quem já pagou vai ter descontos na taxa referente a 2023. A Camila Rodrigues mostra pra você. Aparecida de Goiânia tem hoje mais de 50 feiras livres. Para ter direito a usar o espaço público, os trabalhadores precisam pagar uma taxa para a Prefeitura. Nos anos de 2020 e 2021, muitos não conseguiram quitar esse débito por causa das consequências econômicas da Covid-19. Pensando nisso, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, sancionou uma lei que concede remissão parcial da cobrança nessa taxa de licença. É um retorno dessas pessoas à formalidade, à sua regularidade junto à Secretaria da Fazenda, junto à Secretaria de Regulação Urbana e a possibilidade, então, dela conseguir eventualmente novas concessões e continuar trabalhando dentro da regularidade. Cerca de 8 mil feirantes serão beneficiados com essa medida. A lei estabelece um desconto de 63% para a taxa de 2020 e 75% para a taxa de 2021. Quem já pagou as cobranças referentes a esses períodos receberá uma compensação no próximo boleto. Seja na taxa de 2023, se ela não tiver ainda de implante ainda parcialmente, por algum motivo, seja em 24. Para ter acesso ao benefício, basta o feirante acessar o site aparecida.gov.br ou ir em uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão. A Prefeitura também iniciou o recadastramento desses trabalhadores. Ele pode ser feito online e também nas nossas unidades do saque. Quem tiver dúvida, as unidades do saque estão preparadas para atender os feirantes. A vereadora Camila Rosa, que é feirante e apoia a Associação dos Feirantes de Aparecida, explicou a importância desse setor para a economia do município. As feiras movimentam aqui mais de 10 milhões de reais. Então, essa é a força do setor informal, essa é a força que os feirantes trazem para a pujança econômica de Aparecida de Goiânia.